Música São Paulo, paraquedismo, sexta-feira e apareceu aqui a Isabela, pediu para se jogar do avião E aí, tudo bem? Tudo bem, você Gustavo? Tranquila? Tranquila Quem é que veio com você ir passear? Juliana Vai depois Juliana Toma mais umas duas para criar coragem É isso aí Entendeu o treinamento direitinho? Entendi Bora para cima, ó Poucas nuvens, quase 4 mil metros a 200 por hora, tá bom? Perfeito, vamos lá Beleza, vamos lá Eu sou o Brisa, vou levar a Isabela, falta de paraquedas Música 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 Tchau. E aí, menina. Agora a volta é voando, hein? Perfeito. Beleza? Beleza. Vamos te dar um passeio, bom salto pra gente. Obrigada, Renato. Tchau. 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 Tchau, cara. Olha na minha mão. É lógico, cara. 100 mil metros. Tchau, tá um tempo ainda. A gente acabou de chegar na metade da altura. Tchau. 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 Olha pra câmera e conta como foi. Fui ótimo, pessoal. Super recomendo. Valeu a ter a experiência. Toca isso aqui. Parabéns pelo salto. Quase 4 mil metros a 200 por hora. Peio a primeira vez para ir no Valeu. 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 Lest things last by the grace of the fire and the flames